Bem-vindo a uma jornada de autoconhecimento com Krishnamurti. Sintonize-se agora para uma palestra que desafia os pensamentos convencionais e oferece insights que transcenderão as barreiras da mente. Você se interessa em tentar descobrir o que é aprender? Você vai para a escola para aprender, não é verdade? Mas o que é aprender? Já refletiu sobre isso? Como aprende? Por que aprende? E o que é que está aprendendo? Qual o significado? O sentido profundo do aprender? Você tem de aprender a ler e a escrever, de estudar várias matérias e também de adquirir uma técnica, se preparar para uma profissão na qual possa ganhar o seu sustento. É tudo isso que se entende quando se fala de aprender. Mas a maioria de nós, para aí. Logo que passamos em certos exames e arranjamos emprego, uma profissão, parecemos nos esquecer do aprender. O aprender tem um fim? Dizemos que aprender dos livros e aprender da experiência são duas coisas diferentes. E, realmente, isso é um fato? Dos livros aprendemos o que outras pessoas escreveram sobre ciências, por exemplo. Em seguida, fazemos nossos próprios experimentos e continuamos a aprender por meio desses experimentos. E aprendemos também pela experiência. Pelo menos, é o que dizemos. Mas, afinal de contas, para se poder sondar as extraordinárias profundezas da vida, descobrir o que é Deus ou a verdade, necessita-se de liberdade. E, pela experiência, encontra-se liberdade para descobrir e para aprender? Já refletiu sobre o que é experiência? É o sentimento que acompanha a resposta a um desafio, não acha? Responder a um desafio é experiência. E aprende-se pela experiência? Quando responde a um desafio, a um estímulo, sua resposta se baseia em seu condicionamento, na educação que recebeu, em seu fundo cultural, religioso, social e econômico. Responde a um desafio condicionado por seu fundo hinduísta, cristão, comunista ou o que quer que seja. Se não se libertar do seu fundo, sua resposta a todo desafio fortalecerá ou modificará esse fundo. Portanto, nunca entrará verdadeiramente e nem estará livre para explorar, descobrir e compreender o que é a verdade ou o que é Deus. A experiência, pois, não liberta a mente e o aprender pela experiência é apenas um processo de formação de novos padrões, baseados no antigo conhecimento da pessoa. Considero muito importante compreender isso, porque à medida que nos tornamos mais velhos, nos entrecheiramos cada vez mais em nossa experiência, esperando que assim aprenderemos. Mas o que aprendemos é ditado por nosso fundo. E isso significa que, com a experiência pela qual aprendemos, nunca há liberdade, porém apenas modificação do condicionamento. Pois bem, o que é aprender? Começa aprendendo a ler e a escrever, a obedecer ou a não obedecer. aprende a história desse ou daquele país, aprende línguas, que são necessárias para as comunicações, aprende a ganhar o seu sustento, a tornar os campos mais férteis, etc, e etc. Mas existe um estado de aprender em que a mente esteja livre do fundo, um estado sem busca nenhuma. Você compreende essa pergunta? O que chamamos aprender é um contínuo processo de ajustamento, de resistência, de subjugação. Aprendemos ou a evitar ou a ganhar alguma coisa. Existe algum estado em que a mente não seja um instrumento de aprender, porém de ser? Você percebe essa diferença? Enquanto estamos adquirindo, obtendo, evitando, a mente deve aprender. E nesse aprender, há sempre uma grande soma de tensão e de resistência. Para aprender, precisa se concentrar, não é? E o que é a concentração? Já notou o que acontece ao se concentrar em alguma coisa? Quando te mandam estudar um livro que não deseja estudar, ou mesmo que deseje estudá-lo, tendes a resistir a outras coisas, a afastá-las. Resiste à tentação de olhar pela janela ou falar com alguém a fim de se concentrar. Portanto, na concentração, há sempre esforço, não é? Na concentração, existe motivo, incentivo, esforço para aprender e adquirir algo. E nossa vida é uma série de tais esforços. Um estado de tensão no qual tentamos aprender. Mas, se não há tensão alguma, se não há aquisição, acumular de conhecimentos, não é a mente, então, capaz de aprender muito mais profunda e rapidamente? Ela se torna, então, um instrumento de investigação da verdade, da beleza e de Deus. Isso significa, com efeito, que ela não se submete a autoridade alguma, seja a autoridade do conhecimento, seja a da sociedade, da religião, da cultura ou do condicionamento. Só quando a mente está livre da carga do conhecimento, pode descobrir o que é verdadeiro. E no processo de descobrimento, não há acumulação, não é? No momento em que começa a acumular o que experimenta ou o que aprende, essa acumulação se torna a ancoragem que prende a sua mente, impedindo-a de ir mais longe. No processo de investigação, a mente larga de dia para dia tudo o que aprendeu, de modo que se conserva sempre nova, não contaminada pela experiência de ontem. A verdade é viva e não é estática. E a mente que desejar descobrir a verdade deve ser viva também, livre da carga do conhecimento ou experiência, e só então existe um estado em que a verdade pode se tornar existente. Tudo isso poderá ser difícil no sentido verbal, mas seu significado não é difícil. Se aplicar sua mente a compreendê-lo, para investigar as coisas mais profundas da vida, a mente deve ser livre. Mas se aprende e faz aquilo que aprendeu, a base para ulterior investigação, sua mente não é livre e já não está mais investigando. Pergunta, por que esquecemos tão facilmente o que achamos difícil de aprender? Resposta, está aprendendo unicamente porque a circunstância te força a aprender? Afinal de contas, se está estudando física e matemática, mas deseja ser advogado, depressa, você irá esquecer a física e a matemática. Aprende realmente se tem algum incentivo a aprender? Se deseja passar em certos exames unicamente com o fim de obter um emprego e casar, você faz esforço para se concentrar e aprender. Mas depois de passar nos exames, depressamente você esquece tudo o que aprendeu, não é? Quando aprender é apenas um meio de chegar a algum lugar, no momento em que chega onde deseja chegar, esquece o meio. E isso, certamente, de modo nenhum é aprender. Assim, só pode haver o estado de aprender quando não há motivo, incentivo, quando faz uma coisa por amor a ela própria. Pergunta, qual o significado da palavra progresso? Como a maioria das pessoas, vocês têm ideais, não? e o ideal não é realidade ou um fato. O ideal é o que deveria ser algo para o futuro. O que eu digo é o seguinte, esqueça o ideal e se torne côncio de quem você é. Não busque o que deveria ser, mas compreenda o que é. A compreensão do que realmente é é muito mais importante do que a busca do que deveria ser. Mas por quê? Porque na compreensão do que é, começa um espontâneo processo de transformação, ao passo que no vir a ser, o que pensa que deveria ser, não há nenhuma transformação, porém, tão só a continuação da mesma coisa velha em forma diferente. Se a mente, percebendo que é estúpida, procura mudar sua estupidez e inteligência, isso é, no que deveria ser, tal ação é estúpida, sem significação e sem realidade, é unicamente a perseguição de uma autoprojeção, um adiantamento da compreensão do que é. Enquanto a mente estiver tentando mudar sua estupidez numa outra coisa, ela permanecerá estúpida, mas se a mente disser, reconheço que sou estúpida e desejo compreender o que é estupidez, portanto, eu vou examiná-la, observar como ela se origina. Então, esse processo de investigação causa uma transformação fundamental. E qual o significado da palavra progresso? Existe essa coisa chamada progresso? Veja, o carro de boi que anda duas milhas por hora e essa coisa maravilhosa que é o avião a jato que percorre 600 milhas ou mais por hora. Isso é progresso, não é? Há progresso técnico, melhores meios de comunicação, melhores condições higiênicas e etc. Mas existe outra forma de progresso? Existe progresso psicológico no sentido de adiantamento espiritual no tempo? A ideia de progresso em espiritualidade é de fato espiritual ou mera invenção da mente? É muito importante fazer perguntas fundamentais, mas, infelizmente, encontramos respostas muito fáceis para as perguntas fundamentais. Pensamos que a resposta fácil é uma solução, mas não é. Devemos fazer uma pergunta fundamental e deixar a pergunta operar, atuar em nós, a fim de descobrimos a verdade a ela relativa. Progresso supõe o tempo, não é? Afinal de contas, levamos séculos a chegar do carro de boia ao avião a jato. Supomos que se pode encontrar a realidade ou Deus pela mesma maneira, através do tempo. Estamos aqui e pensamos que Deus se acha lá ou em algum lugar muito distante e dizemos que para se transpor essa distância, esse espaço intermediário, precisamos de tempo. Mas Deus ou a realidade não é uma coisa fixa e nós também não somos fixos. Não há ponto de partida fixo nem ponto de chegada fixo. Por razões de segurança psicológica nos apegamos à ideia de que há em cada um de nós um ponto fixo e que a realidade também é fixa. Mas isso é uma ilusão. Não é verdadeiro. Se necessitamos do tempo para nos desenvolver ou progredir interiormente, espiritualmente, o que estamos fazendo já não é espiritual, porque a verdade não é do tempo. A mente enredada no tempo pede tempo para achar a realidade, mas a realidade está além do tempo e não tem ponto fixo. A mente deve estar livre de todas as suas acumulações, tanto conscientes como inconscientes, porque só então é capaz de descobrir o que é a verdade e o que é Deus. Pergunta Por que os pássaros fogem a nossa aproximação? Resposta Como seria bom se os pássaros não fugissem ao nos aproximarmos deles? Se pudéssemos tocá-los, fazer amizade com eles? Mas nós, entes humanos, somos muito cruéis. Matamos as aves, as torturamos, as apanhamos em redes e as prendemos em gaiolas. Considere um formoso papagaio aprisionado numa gaiola. Todas as tardes ele chama por sua companheira e vê os outros pássaros a cruzar o espaço livre. Fazendo tais coisas, os pássaros acham que eles não deveriam se assustar quando nos aproximamos? Mas se ficar sentado num local isolado perfeitamente quieto plácido verá como dentro de poucos minutos os pássaros chegam a você. Você os vê à sua volta muito perto de você e pode lhes observar os momentos vivos os pés delicados a extraordinária robustez e beleza de suas penas. mas isso requer infinita paciência. Isso é muito amor e também não deve haver o medo. Os animais parecem perceber o medo em nós e por sua vez se amedrontam e fogem. Por isso é tão importante a compreensão de si mesmo. Experimente ficar sentado muito quieto debaixo de uma árvore, mas não apenas por dois ou três minutos porque os pássaros não se acostumam tão depressa com a sua presença. Vá todos os dias ficar tranquilamente sentado debaixo da mesma árvore e logo irá começar a notar que tudo que te cerca tem vida. Verá as folhas de capim faiscando ao sol, a incessante atividade dos passarinhos, o lustre peculiar de uma serpente ou um milhafre a pairar muito alto no céu, saboreando a brisa sem um movimento de asas. Mas para ver tudo isso e experimentar o deleite que proporciona, você deve ter realmente uma verdadeira serenidade interior. Pergunta qual a diferença entre você e mim? Resposta Existe alguma diferença fundamental entre nós? Você pode ter a pele clara e eu ser muito escuro, você pode ser muito talentoso e saber mais do que eu, ou posso viver numa aldeia enquanto você percorre o mundo e etc. Há óbvias diferenças na forma, no falar, no conhecimento, nas maneiras, na tradição, na cultura, mas quer sejamos brâmanes ou não brâmanes, quer sejamos americanos, russos, japoneses, chineses, não há uma notável semelhança entre todos nós? Todos sentimos medo, todos desejamos segurança, todos queremos ser amados, todos queremos comer e ser felizes, mas veja, as diferenças superficiais destroem o nosso percebimento da fundamental semelhança existente entre nós, entes humanos. O compreender e libertar-se dessa semelhança faz nascer um grande amor, uma grande consideração para com os mas infelizmente quase todos nós estamos enredados e divididos pelas superficiais diferenças de raça, cultura e crença. As crenças são uma verdadeira desgraça por quanto dividem os homens e geram antagonismo. Só depois de transcender todas as crenças, todas as diferenças e semelhanças podem ser livre e capaz de descobrir o verdadeiro. Pergunta Por que o meu professor se aborrece quando eu fumo? Resposta Provavelmente ele te disse muitas vezes que não deve fumar, porque isso não faz bem aos meninos. mas continua a fumar, porque você tem gosto por isso e ele absorve em você. Pois bem, o que pensa você sobre isso? Acha que uma pessoa deve habituar-se a fumar ou adquirir outro hábito qualquer enquanto está tão jovem como você? Se em sua idade seu corpo se acostuma com o uso do fumo, isso significa que já está escravizado por alguma coisa. Isso não é terrível. Para as pessoas de mais idade, o fumar poderá ser correto, embora isso seja muitíssimo duvidoso. Infelizmente eles têm sempre desculpas para serem escravos de vários hábitos, mas você que é tão novo, tão verde juvenil que ainda está crescendo porque deve se acostumar com alguma coisa, contrair hábitos que só podem te tornar insensível. Assim que a mente se acostuma com alguma coisa, começa a funcionar na rotina do hábito e, portanto, se torna embotada, deixa de ser vulnerável, perde a mente aquela serenidade tão necessária a descobrir-se o que é Deus, o que é beleza e o que é o amor. Pergunta, por que os homens caçam tigres? Resposta, porque gostam de matar, pela sensação de matar. Todos praticamos atos inconsiderados, tais como arrancar as asas de uma mosca para ver o que acontece, tagarelamos e dizemos coisas ofensivas a respeito de outras pessoas, matamos para comer, matamos em prol da chamada paz, matamos pela pátria ou por nossas ideias. Há, portanto, um forte traço de crueldade em nós, não é? Mas se pudermos compreendê-lo e eliminá-lo, será até muito deleitável ver o tigre passar, como fizemos vários de nós, uma noite dessas perto de Bombaim? Um amigo nos levou à floresta em seu carro para procurar um tigre que alguém tinha visto nas vizinhanças. Já estávamos de volta e acabávamos de fazer uma curva quando subitamente lá estava o tigre no meio da estrada. Amarelo e preto, liso e delgado, de longa cauda, era algo que encantava a vista, tão gracioso e poçante. Apagamos os faróis e ele veio em direção a nós, a Rosnar, passando tão rente ao carro que quase o roçou. Foi um maravilhoso espetáculo. quando se observa uma coisa dessas, sem se estar amado, encontra-se muito mais deleite e há grande beleza nisso. Pergunta, por que nos aflige o sofrimento? Resposta, aceitamos o sofrimento como parte inevitável da vida e criamos filosofias sobre ele, justificamos o sofrimento, dizemos que é necessário para se encontrar Deus, mas eu digo que há sofrimento porque o homem é cruel para com o homem. Também há na vida muitas coisas que não compreendemos e que, portanto, causam sofrimento. Coisas tais como a morte, o desemprego, o ver os pobres e sua desdita. Nada disso compreendemos e por isso nos torturamos. E quanto mais sensível a pessoa, tanto mais sofre. Em vez de procurarmos compreender essas coisas, justificamos o sofrimento. Em vez de nos revoltarmos contra todo esse sistema corrupto e dele nos libertarmos, tratamos de nos ajustar a ele para ficar livre do sofrimento deve a pessoa estar livre do desejo de fazer mal e também de fazer bem. Esse bem que é também resultado de nosso condicionamento. Agradecemos por sua presença nessa exploração da sabedoria com Krishnamurti. Se você está ansioso por mais descobertas, confira os vídeos que estão sendo sugeridos na sua tela. Desafie a sua mente a absorver mais conhecimento. Compartilhe as suas percepções nos comentários e, claro, inscreva-se para continuar essa jornada conosco. e, inscreva-se